E agora eu já tô sentindo o cheirinho aqui, porque a nossa cozinha da Master Frios fica por conta do chefe Everton Farias, que vai ensinar a receita do frango Alfredo. O frango Alfredo a gente vê aí sempre nos cardápios, é uma coisa muito bacana, a gente quer fazer em casa, mas fica na dúvida das receitinhas especiais. Então vamos com a nossa vinheta, porque já já eu vou trazer a receita pra você anotar. Só dá tempo de pegar o papel e a caneta, né amor? Vai lá, que eu vou anotar também. Master Frios, oferecimento Master Frios. Olha, tudo bom Everton? Bem-vindo mais uma vez, né? Você já colocou o frango por aí, mas eu quero falar aqui sobre os ingredientes. Eu já tô com o papel e a caneta aqui na mesa, mostra aí os ingredientes do frango Alfredo. A gente vai precisar de um peito de frango, um espaguete, quatro latinhas de creme de leite, seis parmesão, duas batatas palha, farinha panko pra empanar o frango, né? O alho frito, o óleo pra fritar, é claro. O alho a gosto, sal e pimenta do reino a gosto. E vai ficar uma maravilha. Já anotei os meus ingredientes, se você quiser conferir essa cartela, nosso produtor Eduardo vai deixar pra você no nosso Instagram. E a Master Frios está presente no nosso dia a dia, com produtos de mercearia e frios, né? Todos os dias pra vocês, congelados ou resfriados. Sabe aquele frango inteiro? Ou cortes de frango, como eu vou mostrar aqui, ó. Cortes especiais. Inclusive, o Chef Everton já está marinando o frango na frigideira, que você já encontra assim, cortadinho. Se você quiser inteiro também. Temos carne bovina, suína, peixe, camarão ou até mesmo cordeiro. O mercado próximo da sua casa, pra você comprar na Master Frios, tá te esperando. Tem aí pra te oferecer a qualidade dos nossos produtos. E estamos aí com uma grande novidade pra você, por conta, pra você que gosta de usar no seu dia a dia ou em suas receitas, as melhores e mais delícias, né? Produtos, linha de produtos também, aviação. Isto mesmo, com mais de 100 anos no mercado, os produtos aviação, agora são distribuídos em todo o estado do Piauí, pela Master Frios, parceria de sucesso que veio pra melhor te atender. Master Frios e aviação, distribuindo aí qualidade e sabores pro nosso Piauí. Temos uma excelente localização, venha fazer uma visita na rua 15 de novembro, 6189, no Lorival Parente, ou chama no zap 99650025. Master Frios, há 14 anos, fornecendo qualidade para o nosso Piauí. Falei alguma mentira, Everton? Não. Não, e aí fala pra gente, já deixei todos os ingredientes pra todo mundo, já encontramos o frango na Master Frios, temos aqui o espaguete, temos ali a batata palha, e qual foi o processo que você utilizou aí? É, que como eu recebo o programa pra Vina, eu não bebi o horário que a gente fechou lá, então eu só consegui fechar agora às 6 horas da manhã. Aí eu vou adaptar, vou fazer o frango já com o molho, o galfredo, que ele é a receita original, geralmente faz assim. Certo. O galfredo, né, base de parmesão, creme de leite. Aí creme de leite, a gente tá fazendo um creme de leite que toda a doméstica usa, né, em casa. É mais fácil do que achar o creme de leite fresco. Certo. Mas pode, vai, o resultado vai ser o mesmo, usar a massa fresca e puxar o molho aqui e depois saltear na massa. Olha aí. Aí vamos aproveitar a batata palha e montar, e fica uma ótima opção pra quem quer fazer um trato pra duas pessoas. É um processo prático, uma sequência, né, muito bacana. Aí agora você vai colocar o espaguete pra... É, quando ferver, né, que aqui a massa já tá, a massa fresca. Uhum. Aí depois, quando finalizar o molho, nós vamos acrescentar a massa e montar. Ótimo. Então tá aí, coloca mais uma vez aí na cartela os ingredientes, né. Essa versão com frango empanado é uma reventura que a gente faz lá, que na sexta-feira eu faço, tô fazendo agora a sexta delas, que é a sexta só pra mulheres. Só pra mulheres, que bacana. Aí, desde surpresa, a gente sorteia uma mesa, aí eu levo uma entrada, que é feita na hora, se for um prato. Mas eu boto esse prato que é pra apresentar lá. Lá pras mulheres na sexta-feira, que já é amanhã, né, então sucesso. Amanhã é a sexta delas. Então aí vai marinando, né. E aí, vamos voltar aqui pra cozinha, enquanto o Eduardo prepara aqui a nossa convidada das flores, né. Já tá marinando, mais ou menos quantos minutos? Pra gente poder... Isso é um prato rápido, é um prato de sete minutos. Pronto. É a partir da fervura da água, né, depois que perdeu a água. E aí? Depois que perdeu a água, né. A gente vai colocar o sal na água, depois amassar e deixar ela cozinhar o dente e usar um pouco da... Facilitar aqui. Usar um pouco da água do cozimento, que é pra poder puxar o molho. Certo, ótimo, tá. Aí acrescenta o creme de leite e parmesão é a gosto. Você vai colocando o parmesão, é como se fosse o carbonara. Só que o carbonara vai a gema, né, de ovo, o peporinho, que é o parmesão que eles usam. Aí é só que a gente vai fazer direto na frigideira. É, você tá de parabéns. Me conta aí. Então, depois que a gente viu que você colocou a massa quando a água ferveu, que ela ficou molinha, que é o espaguete, que a gente encontra na Master Frios, você já colocou no frango que já tava marinando. E já no molho, já que já tava... Com creme de leite. O molho, o creme de leite, o queijo parmesão, botei também um pouquinho de creme de creme X. Você é boa na cozinha, Patrícia? Olha, meus filhos não reclamaram, não. Não reclamam, não. Pois é, uma reseta dessa você tira de letra, porque sabe que o Everton trouxe dicas práticas, fáceis, com produtos aí que você encontra na Master Frios, né, com um preço maravilhoso e o frango já vem cortadinho. Inclusive, meus filhos, eles adoram cozinhar, cozinham até melhor do que eu. Do que você. Pois pronto, fica a dica pra família toda. E aí, gente, ele montou esse prato que ficou a coisa mais fofa do mundo. Vou mostrar aqui. Olha, coisa de chefe mesmo, né? É verdade. Aí eu disse, não, Everton, você não vai embora daqui sem me ensinar a fazer ao vivo. Porque a gente vê assim, parece fácil, né? É só colocar. Não, não é fácil não, viu? E aí eu vou colocar aqui pra servir a nossa convidada, inclusive com o cachepol dela, vai ficar lindo, ó. E você vai montar ao vivo como é que você coloca, Everton, o macarrão, o espaguete aí na casa. Na mesa, né? É, colocar aqui o cachepol, colocar aqui a taça. Olha como fica lindo, ó, receber da convidada. Gente do céu, que chique. Deixa eu afastar aqui os outros. Aí coloca a vela. Pronto, aí vai faltar só o vinho e o grande amor. Pronto. Ai, tô precisando. Deixa eu colocar. Olha, é tão chique, gente, tão maravilhoso que eu posso botar aqui. Olha, Eric, eu sei que eu tô deixando o Eric doido hoje, né? Mas olha, que coisa linda, o sofá tá aqui. Olha que lindo que deu, o charme do sofá. Né, ó? Ficou puro glow. Maravilha. Aí agora você vai me mostrar nesse prato. Foca aqui, Eric, que eu vou mostrar como é que coloca o espaguete. Quando ele disser já. Pronto. Um, dois, três e já. Vai lá. Pegou esse ganchozinho que todo mundo tem em casa, né? Aí vai girando. Olha, ó. Bota uma música aí, um funk, uma coisa, pra poder entrar no clima aí do espaguete. Aí colocou. Esse aqui é pequenininho, mas... Aham. Porque num prato maior fica melhor, mas é o que temos para hoje, né? É, num prato maior a gente usa uma pinça. Certo. E aí, ó. Aqui a gente vai colocando. Depois gira de novo. E aqui, gente, não tem só o espaguete e o molho. Dentro estão os pedacinhos do frango. Ai, que vão dissolver na sua boca. É um prato ótimo para dar tempo ainda para preparar para o almoço, mas se não para o jantar, cai bem, hein, Patrícia? É, Everton, que tipo de vinho você sugere para acompanhar? O que outra bebida, né? Para acompanhar essa massa? É, geralmente, massa um vinho branco ou um tinto. Cai bem, né? E este é o prato Alfredo. Vamos deixar o contato do chefe Everton no vídeo. Agradecer. Siga as redes sociais do chefe e também da Master Frios para conferir as novidades. Quem quiser te encontrar, é só mandar um direct, né? Isso. Fala aí o seu Instagram. Meu Instagram é complicado. É complicado, né? Você é daqueles... Bota hashtag, não sei o quê, um monte de coisa, né? Não, é porque eu... Colocaram esse apelido, né? De mamute. Aí eu aproveitei para fazer uma homenagem à Teresina e coloquei um THE no final. Muito bem. Aí tem mamute, escrito em inglês, tem dois M's, né? Aí eu troquei o O pelo U. Tá aí no vídeo e até porque... Aí geralmente as pessoas procuram e não conseguem achar logo de primeira. Tem vários mamutes no mundo, então se é mamute, é mamute THE, né? Mamute THE e patenteado. E patenteado, diferenciado. É mesmo. Como você estava com água na boca, prova logo para eu ver se vai... Eita, mãe! Se você vai passar embaixo da mesa mesmo. Eita, gente! E é isso, né? Foi muito bom estar com vocês aqui no Bom Demais, né? Porque a Stefânia retorna na segunda-feira. Estou com vocês hoje e amanhã, que é sexta-feira. E deixa mais detalhes. Além dessas receitas, você prepara todas. Qual é o seu carro-chefe mesmo? Aqui em Teresina, o meu carro-chefe é o hambúrguer. É sério? Aqui em Teresina... Ah, não, quero provar teu hambúrguer. Onde é que eu acho? Avenida Dom Sibirino, número 410, de segunda a sábado. Como é o nome lá? É Chef Mamute, Burri B. É mesmo? Das 17h até as 4h da manhã. E ainda, pois... É próximo de quê? É próximo à Ponte Estaiada, ali do lado da Construtora Raul. Perfeito. Vou pegar a Baby Libre, aquela Baby Libre estuda bem ali na Coronel Costa Araújo, pertinho da Ponte Estaiada. Vou passar lá para a gente conferir essa delícia, porque quem se garante em hambúrguer, vê, eu vou te dizer. Tem cada prato diferenciado, assim, cada recheio. É muito bacana. Com cebola caramelizada, assim, é um dos meus prediletes. É lá, nossa... A gente... Voltou agora, está fazendo uma linha tradicional. Só que o diferencial é o nosso queijo, que a gente faz o American Cheese. Aí a linha, aquela tradicional, bem X mesmo. Só trabalhando lá com bacon, calabresa, ovo, bem simples. Ah, não, é o mais gostoso. Adoro. Aí agora a gente vai, todo mês, vai lançar um da linha Premium, que é o que os clientes estavam cobrando, né? Que não estavam fazendo, ah, cadê os teus molhos? Não sei o que que o molho fazia em tal lugar. Eduardo, como é que você ainda não trouxe ele? Pode entrar, traga ele para poder comemorar o aniversário da Carlos Gaete amanhã, né? Vai ser tudo perfeito com os burgers. Pois, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, tudo de bom. Irei aparecer por lá e vou provar agora dessa delícia juntamente com minha querida Patrícia, né? E vocês podem acompanhar todos os detalhes nas redes sociais. Quantos minutos ainda tem, Eduardo? Um minutinho só. Mulher, aqui é maior do que o tempo do meu programa do Pode Entrar. Eu tinha que ter esse tempo aqui porque eu adorei. Eu estou até me acelerando porque o meu tempo do Pode Entrar é tão curto que eu fico assim, meu Deus, eu estou no mesmo tempo, no mesmo ritmo, né? Mas aqui eu posso passar a manhã toda até com você, falando sobre flores, pratos. Que delícia. E aí, gostou mesmo? Maravilhoso. Estou aqui me deliciando. Então é isso. Deixa eu pegar meu garfo ali. Pegar ali, volto já. Empanado com farinha panco, aí cortado em bico de gai aqui em cima. Só que aí eu tive imprevisto lá. Sim. Na hora de vir... Ah, é, imprevistos acontecem, tem... Aí a gente, tudo dá certo. Tanto é que deu, ó, você preparou o prato rapidinho, né? Já vinha pensando já no plano B. Sim. A dona Cê se me faz uma falta porque eu não estou achando o talher. Mas não tem nada não. Eu vou já provar aqui. Eu provo com a colher, não tem nadinha, né? Não tem nadinha. Eu não vou ficar sem provar. Mas é isso, gente. Então foi muito bom estar com vocês. Me dê aqui, Eduardo. Vem cá. Esse é o Eduardo. Esse é o Eduardo. Esse é o Eduardo. Tchau, tchau. Beijos e até amanhã com mais... Bom demais e vamos com essa delícia aqui. Bom demais. Bom demais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.